Nosso tema de hoje é o campo interseccional entre direito, governo e universidade, com foco na inclusão no espaço acadêmico de pessoas negras e provenientes das classes desprivilegiadas. De uma vez, um guerreiro, um guerreiro africano, e ele chegou na aldeia dele e não viu as pessoas, então ele perguntou, onde é que estavam as pessoas? Onde é que está meu povo? Pegaram o rei daquela cidade. E alguém disse para ele, levaram, são escravos hoje. Então ele, muito nervoso, vai para a floresta, arranca uma imensa árvore, um grande Hiroko, joga no mar, e trepa no Hiroko e vem nadando mar afora. No meio das águas ele encontra uma mulher linda. E ele conta a história que estava buscando o povo dele. Ele disse, eu vou com você. Eu também quero lutar junto com você. Nosso convidado de hoje tem um currículo realmente excepcional. Tendo cursado Direito na Universidade do Estado de Rio de Janeiro, com mestrado em Direito Tributário e doutorado em Direito e Economia, exerceu os cargos de Procurador do Estado de São Paulo, Procurador e Subprocurador-Chefe da Fazenda Nacional, Presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, Membro do Conselho Superior da Advocacia Geral da União e Conselheiro Seccional da OABRJ, em que presidiu a Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico. De volta ao ERG, foi professor da Faculdade de Direito e hoje é reitor dessa universidade. Tal posição vem buscando ampliar as ações de inclusão social com o intuito de evitar a evasão estudantil, incluindo a concessão de vários auxílios para os estudantes, como alimentação, transporte, digital, creche, assim como a implementação de bolsas de estudo para evitar a evasão. Pelo fato de o governo federal não estar repassando os diversos recursos orçamentários, a universidade tem tomado sob sua gestão uma série de medidas emergenciais que envolvem de bolsas de estudo ao pagamento de benefícios aos funcionários. Vamos conversar com o advogado e professor Ricardo Lodi, reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, é com grande prazer que o recebemos no CUT em Resenha, de modo a expor não apenas a sua brilhante trajetória profissional e acadêmica, mas também seu trabalho incessante em favor dos estudantes desprivilegiados, pobres e negros. Como e onde veio a ideia de estudar Direito? Boa noite, Carlos Alberto. É um prazer estar aqui. Boa noite, Filó, e a todos os internautas que nos acompanham. Eu acho que a decisão de cursar Direito, ela teve duas influências muito grandes. A primeira do meu pai, que cursou Direito quando eu tinha uma idade já de adolescente, já naquele momento que a gente vai escolhendo o curso que vai fazer. Então, ele já fez Direito um pouco mais velho e eu pude acompanhar de perto a empolgação dele. E a segunda influência era o momento em que o Brasil estava passando de redemocratização. Com a redemocratização, o direito, a Constituição, as leis, passam a ter uma outra dimensão do que tinham no período autoritário. E essa foi uma decisão que eu tomei, que me pareceu muito acertada ao longo da vida, a escolha pela Faculdade de Direito. E foi aí que começou, então, a despertar, ou pelo menos a se desenvolver esse seu interesse pelas questões das desigualdades? Sim. Talvez a busca pelo direito já tenha sido influenciada por isso. Mas na faculdade, ao longo dos cinco anos de curso, realmente se solidificou a necessidade de fazer uma atuação voltada para o combate às desigualdades, para a luta por um Brasil mais justo e para o fortalecimento da democracia. Sem dúvida alguma, esse período na UERJ foi muito importante nesse sentido. Houve algum fato, algum incidente, de alguma pessoa próxima que tenha mais puxado para esse caminho? É, como eu disse, acho que a grande influência, a gente pode identificar uma pessoa, foi o meu pai, que me incentivou muito a fazer direito, e essa era um orgulho e uma alegria dele. E ele já era ligado também nessas questões de igualdade? Sim. O meu pai, quando jovem, pensava em fazer direito, chegou a se preparar para o vestibular à época, para o exame de seleção à época. Mas ele era militar. E no momento em que ele se preparava para os exames, a tropa entrou em prontidão em virtude da renúncia do presidente Jânio Quadros. E aí, com a carreira militar, ele acabou adiando muito esse sonho que só veio a ser retomado quando ele já estava aposentado. Por isso que eu pude acompanhar de perto, em 61 nem sonhava em nascer, mas quando ele fez direito, eu já estava com meus 14 anos e acompanhei bem de perto. Essa foi a maior influência. E uma fase extremamente turbulenta da vida política nacional. Exatamente. O meu pai nunca foi um militar típico, nunca foi enquadrado e acabou sendo caçado pelo regime militar e teve que refazer a carreira dele, fazendo um outro concurso, foi fiscal de rendas. Eu acompanhava a luta dele, os militares tentaram impedir a posse dele no município também, ele teve que ir até o Supremo Tribunal Federal para conseguir o cargo pelo qual ele tinha sido aprovado em concurso. Então, tudo isso acaba, né, Carlos, estimulando o adolescente que está descobrindo as coisas e que está escolhendo o seu futuro. Especialmente essa questão da injustiça, que deve ter sido algo extremamente doloroso para ele e para a família em geral. Foi um período muito difícil, porque na época ele passou a receber metade dos vencimentos que recebia quando estava em exercício do cargo e a família teve que se adaptar a essa nova realidade de uma hora para outra, né? Mas acabou que contribuiu para forjar o pessoal na luta, né? Os tais mares que vêm para bem. Exatamente. Antes de trabalhar na UERJ, a sua alma mater, como diriam os americanos, o senhor fundou uma firma de advocacia, Ricardo Lloyd Advogados. Poderia de citar um caso importante em que sua firma tem atuado? O caso mais importante da minha atuação profissional como advogado foi o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Eu atuei na defesa dela em várias fases do processo de impeachment na Câmara e no Senado e depois no Tribunal de Contas da União assumimos a defesa dela também. Foi um período muito difícil, porque todo mundo sabe que não foi um julgamento técnico, não foi um julgamento baseado no direito e tampouco nas contas, e sim um verdadeiro golpe perpetrado pelo parlamento, com o apoio da grande mídia e com os resultados catastróficos que a gente vê hoje. Existem, exatamente. E a carreira de procurador? A carreira de procurador também foi uma inspiração do meu pai. Como eu disse, meu pai era fiscal de rendas e eu sempre me senti atraído por essa área fazendária. Logo que saí da UERJ, prestei concurso público, inicialmente para procurador do Estado de São Paulo, mas eu não queria continuar morando em São Paulo, queria voltar a morar no Rio. E aí prestei novo concurso para procurador da Fazenda Nacional. Ali fiquei bastante tempo e descobri essa aproximação com o direito tributário, que já vinha, de certa forma, desde o estágio e também pelo convívio com o meu pai, que trabalhava com o direito tributário. Mas foi na Procuradoria da Fazenda que eu aprofundei muito os estudos em direito tributário, pela atuação prática, acabei fazendo mestrado em direito tributário, depois doutorado em uma área afim, que é direito de economia. E foi lá na Procuradoria também que eu comecei, fui presidente do Sindicato dos Procuradores, portanto, uma atuação na micropolítica, digamos assim, que foi muito importante também na defesa do serviço público, contra a primeira reforma administrativa do governo Fernando Henrique. Então, foi um período muito rico na Constituição do que eu sou hoje. Poderia explicar para nós, leigos, como é que atua exatamente o Procurador da Fazenda? O Procurador da Fazenda, ele defende a União nas causas de natureza tributária. Tanto quando uma empresa questiona o pagamento de um tributo, o Procurador da Fazenda Nacional, ele é quem defende a União. É quem cobra também os sonegadores, aqueles que deixam de pagar os seus tributos. E é uma carreira que tem esse compromisso com a arrecadação de recursos que são essenciais para o Estado social. Mas houve também uma atuação sua, que parece bastante importante, na área sindical. Como é que foi isso? Sim. Quando eu entrei na Procuradoria da Fazenda, nós entramos em grande número. Na época, eram cento e poucos procuradores no Brasil inteiro. nós entramos em 300. E entramos, como todos jovens, cheios de razão, achando que o mundo estava começando com a nossa entrada. Isso foi uma grande revolução na Procuradoria. E eu acabei, com dois anos de casa, representando a minha geração na eleição para o Sindicato dos Procuradores, que também foi bastante importante. Fui presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional com 26 anos de idade. Então, tem gente que ouve falar de mim há muito tempo, acho que eu sou bem mais velho do que de fato eu sou, porque realmente tudo isso começou muito cedo. E ali houve enfrentamentos muito importantes, num período muito difícil para o servidor público federal, que foi o governo Fernando Henrique, quando se ficou oito anos sem aumento, houve perda de uma série de direitos. Então, estar no sindicato naquele momento era a exigência do confronto permanente, uma atuação no Congresso Nacional, no Poder Judiciário. Foi muito rico esse período. E é interessante que quando se fala, então, de perda de direitos dos servidores públicos, as pessoas vão pensar imediatamente nesse atual governo e não no governo Fernando Henrique. É, ali foi o começo, né? A gente não imaginava que depois poderíamos chegar a um momento muito mais grave como o atual, né? Hoje, olhando numa perspectiva histórica, o governo Fernando Henrique, ele foi um governo neoliberal, ele foi um governo que retirou direitos dos trabalhadores, mas ali a democracia nunca esteve em risco. Não tivemos no governo Fernando Henrique risco de quebra institucional como hoje vivenciamos diariamente e uma destruição de direitos muito mais significativa do que naquele tempo, como hoje se propõe o fim do serviço público como nós conhecemos, né? O fim dos concursos, o fim da estabilidade, o fim de todos aqueles, aquele hall de garantias que permite que o servidor público esteja livre das pressões políticas e do mercado. Muita gente acha que estabilidade é um privilégio. Essas pessoas que lá estão estão selecionadas para o concurso público poderiam estar fazendo qualquer outra coisa da vida delas, mas o importante é que não é possível com a estabilidade chegar ao político como o presidente da república atualmente e querer botar a tropa de choque dele retirando aqueles que lá estão, né? Transformar os servidores então em servidores do governo e não do Estado, não é isso? Exatamente. Nós gostaríamos de saber também como é que se deu esse seu retorno ao ERG, de que forma o que o impeliu, mas isso a gente vai abordar com a primeira pergunta do próximo bloco. Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Obrigado.